Olá meus amores do Hora de Ser Rica, tudo bem com vocês? Bom meus amores, hoje eu vim falar desse chá maravilhoso, é super chá SB que tá uma febre aí todo mundo falando, mas tem muita gente com muita dúvida sobre o produto, é isso mesmo. Então hoje eu vim esclarecer algumas coisas pra vocês né, falar do benefício dele, é lógico meu povo, já vou começando a avisar vocês que não é milagre, é isso mesmo, em momento nenhum aqui eu vou falar pra vocês que é milagre gente. A gente sabe né, que no processo de emagrecimento não existe você tomar qualquer coisa que seja hoje e amanhã já acordar plena, seria muito bom se isso fosse verdade, mas a gente sabe que não é. Então depende muito da sua atividade física né, do que você faz no dia a dia, da sua alimentação, se você tem uma alimentação saudável, controlada né, tudo isso vai ajudar no processo de emagrecimento. O chá gente em si, ele consegue fazer o efeito sozinho, só que no protocolo né, de emagrecimento são 90 dias, então esse chá USB da Maravilhas da Terra, ele também tem 3 fases, é isso mesmo, ele tem 3 fases. Hoje eu vou falar um pouquinho né, só da primeira fase, que eu acho que é o mais interessante, que dá muito resultado, ele consegue dar resultado com uma semana né, então é bem bacana saber sobre ele. Então gente, não pense que você vai comprar um pacotinho só desse chá que dura 15 dias e que vai fazer milagre, vai te emagrecer 20 quilos, 30 quilos, não é assim meu povo, não existe cirurgia bariátrica gente. Até pra cirurgia, você tem que emagrecer e tem que estar com o peso certo, senão o médico não te opera, consegue entender da dificuldade que é? Então assim, não é um chá com 15 dias que vai te deixar plena, quem dera, se for assim né, eu vejo muita gente reclamando, ah que não usei e não fez efeito. Lógico gente, 120 gramas, dura 15 dias, você acha que você vai perder 30 quilos, 20 quilos, 10 quilos? Não, não vai. Se você já vai comprar, nesse intuito de achar que vai beber só esse pacotinho e vai acordar plena, não perca seu tempo minha amiga, não perca esse tempo. Não perca seu tempo e não perca o dinheiro, sabe por quê? Se você tomar só um pacotinho e não emagrecer, o que você vai falar pra sua amiga na hora que perguntar se você tomou? Ah, eu tomei, mas não emagreci. Não é assim que vocês falam? Entendeu? Vocês falam de um produto, falam que o produto é ruim, sendo que é mentira. Isso aqui é uma maravilha gente. Eu sou magra, vocês me seguem na rede social, vocês sabem, mas meu esposo estava acima do peso, estava pesando 97 quilos. E eu falei pra ele, não, vamos fazer uma reeducação alimentar junto de uma hora de dança por dia e vamos beber o chá. Sabe quantos quilos, meus amores, em dois meses? 15 quilos ele perdeu, tá? Sem dieta, ele comia. Vocês que me seguem na rede social, saem aí. Eu posto pudim, pizza quase toda semana, refrigerante, entendeu? Não é dieta, meu povo. Beber esse chá aqui, você não precisa fazer dieta. Você precisa se reeducar. Eu tenho clientes que bebeu esse chá às três fases, perdeu 7 quilos. Bacana, não é? É isso que você queria também. Só que sabe o que aconteceu? 15 dias depois que ela parou, ela comeu tudo que ela deixou de comer e engordou tudo de novo. Entendeu o negócio da dieta? Entendeu que o chá faz efeito, mas ele não faz milagre? Ele não faz milagre. O que você tem que aprender? Se reeducar, você tem que aprender a comer direito, a se alimentar direito, controlado, gente. Se você fizer isso direitinho, você vai levar pra vida inteira. Consegue entender? Gente, eu vou explicar a forma, então. Já falei tudo que tinha que falar, né? Já briguei, vocês sabem que eu sou dessa. Porque realmente não é milagre, mas agora eu vou explicar tudo direitinho pra vocês. Bom, primeiro eu vou falar, né? Vou colocar ele aqui, eu vou ter que ler, gente. Porque os benefícios dele é muito. Então, assim, eu não vou conseguir falar tudo, né? Então, vamos lá. Os benefícios do Super Chá SB. Queima gordura corporal, obesidade, controla a celulite, ansiedade, elimina as toxinas do organismo, reduz o colesterol, o diabetes, o ácido úrico, reduz a inflamação na bexiga, controla a pressão alta, insônia, prisão de ventre, varizes, úlceras, impureza da pele, melhora a cólica, artrite e diminui os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento celular. Bom, meu povo, eu tenho como falar pra vocês, porque eu sou uma revendedora também, né? E eu tenho muitas clientes. E assim, gente, eu posso falar muita coisa, porque eu tenho vários depoimentos. Vocês que ainda não me seguem lá no Instagram, agora o Hora de Ser Rica tem o Hora de Ser Rica underline saúde, onde eu posto o depoimento das minhas clientes, o antes e o depois. Falo muita coisa, né, sobre o chá. Então, é muito importante vocês seguirem lá, tá bom? Bom, gente, sobre a cólica, eu tenho uma cliente que ela tem endometriose. Então, ela, assim, sofria muito, né, com dores. Ela me deu um depoimento, que eu acho que eu ainda tenho, vou postar pra vocês verem. Ela falando sobre a redução da cólica, gente. A gente que é mulher sabe da dificuldade que é pra trabalhar, pra vencer um dia quando a gente tá daquele jeito, né? É insuportável, a gente não quer nem falar. Então, o chá realmente reduz, foi comprovado, né? A minha cliente me deu um depoimento maravilhoso. Controla a ansiedade, gente. Tinha pessoas que comiam o dia inteiro sem estar com fome. Só porque deu uma louca. Ah, vou comer, entendeu? E agora ela já não tem mais esse problema. Quem não perde quilos também, gente, é muito importante falar isso pra vocês. O chá, ele não só faz você perder quilos. Ele faz você reduzir medidas. Então, eu tenho uma foto aí que eu vou postar pra vocês também. A minha cliente com um mês. A redução de três números de manequim. É isso mesmo. Em um mês, três numeração de manequim que ela reduziu. Então, assim, às vezes você pesa e fala, ah, não emagreci, tô com o mesmo peso. Mas só que você desenchou, né? Então, você perde a medida. Isso é muito importante também. Gente, ele é muito simples de fazer. Você vai colocar um litro de água pra ferver. Assim que a água começar a borbulhar, você vai desligar o fogo. Colocar duas colheres de sopa da erva que vem aqui dentro. Não é sachê, meu povo. Isso aqui é a ervazinha que vem aqui, tá? Duas colheres de sopa. Espera quinze minutinhos. Ele descansar. Coa. Você pode beber ele quente ou gelado. Como que você vai beber? Você vai beber ele em jejum. Antes do almoço. Duas horas depois do almoço. Vai beber ele antes do lanche da tarde. E vai terminar com esse um litro que você fez. Até as seis horas da noite. Pra que ele não interfira no seu sono. Entenderam? Vocês vão beber cerveja no final de semana? Vai no churrasco. Não tem problema, meus amores. Mas você vai ter que beber um chazinho no final de semana também. Porque se você parar de beber, ele não vai fazer o efeito. Entendeu? Ele não é um remédio. Ele é um chá. Mas você tem que dar continuidade no tratamento. Se você parar todo final de semana, ele não vai fazer o efeito que ele precisa fazer. Ah, Cris, mas eu vou beber cerveja. Lógico, gente. Todo mundo que quer ficar fitness. Todo mundo que quer emagrecer. O ideal é não ter bebido alcoólico envolvido nisso aí, né? Vamos ser sinceros. Que quem tem uma alimentação saudável e não fica tomando aquela cervejinha no final de semana. Mas se porventura você resolver beber essa bendita dessa cerveja. O que que você vai fazer? Você vai beber mais litros de água. Por que que você vai beber mais litros de água? Você não vai fazer mais xixi? E se você fizer mais xixi e não beber água, você vai desidratar. Vai dar uma danada de uma infecção de urina por falta de água no organismo. Entendeu? Vai beber cerveja no final de semana. Vai continuar bebendo chá direitinho. E vai beber um litro a mais de água. Entendeu? Além da sua cerveja. Bom, gente. Basicamente é isso. O resultado é imediato. Quando você começar a beber, pesa. Não adianta você achar que você vai beber o chazinho. Vai emagrecer visualmente. Chegar no espelho e vai ver a diferença. Porque não dá, tá? Você vai ter que pesar. Tomar o chá. Durante uma semana. Bebendo chá. Depois você vai pesar de novo. E vai observar nas suas roupas se está servindo ou não. É entendido? Gente, não tem erro. O chá é maravilhoso. Você já sente uma leveza logo quando você começa a fazer uso dele. Ele é um preço bem bacana. Acessível. Dá para todo mundo comprar. Seja classe alta, classe média, classe baixa. Todo mundo dá conta. Tá bom? Qualquer dúvida vocês deixem aí no comentário. Que eu vou atendendo assim que der. E eu espero que vocês tenham gostado da minha explicação. Tá bom, meus amores? Um beijão para vocês. Espero que todo mundo emagreça. E até o próximo vídeo. Um beijão. Tchau, tchau.